Salve, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, senhora que vai ver o vídeo É nóis! Ah, tá com mais aí na Novinage, mano, no Kaon, na coleção, sabe? O cabelo dele! Baixada! Ah! Tupiu! Tupiu! Ah! Esse Kaon, Baixada, Oeste da Voz, M.R. Tamo junto, coleção, eu tô na Novinage, hein? Depois de maior tempão, de várias ideias, de várias negociações, O show do Coringa é caro, mas pro menor não pega nada Pode trazer o atistar porque nossa loja paga Fora as minas gostosas, todas elas muito lindas De quem que eu tô falando é do bonde das arequinas Aqui o monte é louco, tipo o Jordan no basquete Aqui é o Coringa E o menor ele é Caralho! Caralho! Simbíssimo! Tem uns caras que bebem pulo também Mas me ensinaram assim, ó, aprendi assim desde o começo É assim que eu vou até o fim Pronto! Agora nós tamo na mesma brisa, tô no baile do cara, porra Hoje é nóis, parceiro! É o M.R. aí! Vai! É o menor tá pronto até hoje, hein? Por quê? Por quê, M.R? Por quê? Agora o povo quer saber isso Por quê, M.R? Por quê, M.R? Fala aí M.R? É a minha quebrada Murão Murão? Osasco Osasco Favela do Murão? Murão Daria Só aí, ó Obrigado Eles já falaram, beleza? Muito! Então já era, deixa o resto comigo Mandou me chamar! Mandou me chamar! Segura! Estão falando por aí Não te movendo! Só não te musicians o vilão não tem que arremar em campanhe Eu só pareço poderes do ordo, e vai rir, na ti Vigama na mão, por ali, vingama na mão Mas eu acho que é pior que o Satanás Vigama na mão, por ali, a gente tem a vê-la É o peixe do dia Quem é o paulo de cada, se deve viver Eu quero convidar só quem tem disposição Que gerar vida no baile Vamos quebrar as fãs S E A, C T A, C 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 A Rápida Único, LBG, Múzia, KJ A, C A reral Único, LBG, SM A, C A, C A Quem foi que falou? Hoje tem baile na favela, adivinha quem vai cantar? Tu vai ter uma surpresa quando você chegar lá O show do Coringa é caro, mas pro patrão não pega nada Pode trazer o aditar porque nossa loja paga Várias mina gostosa, todas elas muito lindas De quem que eu tô falando? É do bonde da Zarequina Então pega a celulose pra meter fogo na bomba E quem foi que falou? Que bandido não dança E quem foi que falou? E quem foi que falou? Que bandido não dança E quem foi que falou? Olha os mano fuzil pro alto, as mina bunda balança Os mano fuzil pro alto, as mina bunda balança E quem foi que falou? Que bandido não dança E quem foi que falou? E quem foi que falou? Que bandido não dança Eu disse quem foi que falou? Aponta pro alto que elas gostam Hoje eu vou no Dodô Tatu Porque esse moleque é foda Vai ser nas costas inteiras A minha tatuagem nova As mina fica molhada, excitada Fica maluca com os palhaço tatuado E eu de Glock na cintura Elas tão fazendo fila Pra sair com nós de novo Que frega suas partes Mas nos nossos dentes de ouro O uíscao mandei buscar O drink fica pampa E quem foi que falou? Que bandido não dança E quem foi que falou? E quem foi que falou? Que bandido não dança E quem foi que falou? Olha os mano fuzil pro alto As mina bunda balança Os mano fuzil pro alto As mina bunda balança E quem foi que falou? Que bandido não dança